Pensa agora em uma grande atriz. Pense agora em um grande ator. Pensa naquela pessoa que chega ao palco e recebe o aplauso de todas as pessoas que ali estão. Pois é, essas pessoas ensaiaram a peça teatral. Uma grande bailarina ensaiou o seu espetáculo, e muito. Primeiro teve o reconhecimento do texto, depois começou a trabalhar com esse texto. Ela não chegou ali no momento mais importante da carreira dela e simplesmente improvisou. Pois é, houve o ensaio. E é esse o defeito de muitos profissionais. Muitos profissionais passam a reconhecer o palco no momento chave da vida. Conclusão, ficam nervosos, tensos e não conseguem convencer sobre determinada ideia. A grande questão é ensaiar. E neste vídeo, nós vamos aqui a alguns passos que são extremamente preciosos à boa comunicação. Ah, eu preciso saber todas as regras da língua. É interessante sim, você ter um contato com gramática normativa. Aqui estão muitos outros importantes vídeos sobre a nossa gramática, mas vai muito além disso. Procure gravar a sua conversação. Separe nos dias da semana temas que sejam afins da sua área e comece a gravar. Depois, ouça a sua performance. Pois é, será que você fez ali bons áudios diante daqueles temas que são afins da sua área? Então, comece a escrever. Se você não tem habilidade, logo depois a sua escrita melhorará bastante. Escreva sobre temas afins e grave áudios sobre temas que são da sua área. Isso, com o tempo, ainda mais se você tiver ali a avaliação de quem é da área, você perceberá e muito a evolução. Tá? Depois então de você passar um tempo, eu jamais vou perder esse lance de gravar o áudio, de escrever sobre temas da minha área e também vídeos sobre isso. Depois da parte sobre o áudio, é bom que você tenha um contato com vídeos. É, os vídeos ajudam muito. Esse contato aqui com a câmera é ótimo. Então, comece também, quase que diariamente, dia sim, dia não, a gravar um vídeo sobre temas relacionados à sua área, ao seu cotidiano, ao seu mundo pessoal, ao seu mundo profissional. Você verá que com alguns meses, a sua fluidez, a pronúncia e a preocupação com a palavra que é exposta, haha, ganhará muita evolução. Bom, mas vamos aqui a algo que é realmente muito válido. Tenha o contato com o palco e sem plateia. Isso, vá a um teatro, a um centro de convenções, tenha o hábito de enfrentar o palco. Comece a roteirizar a sua apresentação e depois comece a apresentar. Isso, sinta-se como alguém influente ali na sua área. Por quê? Você sabe muito bem que um ator, atriz, bailarino, bailarina, iniciantes, fizeram o quê? Fizeram curso, dedicaram-se, mas tem um contato com o texto e treinaram e muito nos ensaios. Um grande ator, um grande artista, um grande músico investe muito no ensaio. Ou seja, ele se vê, ele ouve aquela canção, ele prepara o texto. Muitos profissionais do nosso país não têm o mínimo contato com o texto, com a leitura, com o palco e mesmo assim querem emocionar e mesmo assim querem passar convencimento numa entrevista por vídeo, algo já muito comum no nosso mercado, recrutadores que observam a postura, a segurança, a criatividade, a pronúncia, a fluidez, o pensamento textual e, claro, também as normas gramaticais diante do vídeo. Já se veja como uma grande estrela. Eu acredito muito no seu sucesso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Claro, espero que você treine também, que escreva muito sobre isso. Aqui, abaixo, eu deixei o link da minha coluna, tá legal? Clique em curtir, ative as notificações, porque você sabe, aqui, falamos a mesma língua.